Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje nós vamos mostrar a PT-917. Não perde, acompanha. Galera, é o seguinte, nós estamos aqui com a PT-917, eu costumo chamar ela de A Injustiçada. Mas antes disso, antes de explicar o motivo, vamos mostrar o que é que vem na caixa. Dois carregadores reserva de 17 de capacidade, no calibre 9 milímetros. Lembrando, vem mais um carregador inserido no cabo da arma, ok? Então essa arma vem com três carregadores. Aqui a gente tem a escovinha de limpeza e lá o que ninguém usa, o manual de instrução, infelizmente. Bem, por que eu chamo essa arma de A Injustiçada? Ela é uma arma metálica, certo? Da plataforma derivada da Beretta. É uma arma muito bacana e praticamente quase ninguém conhece esse modelo. O pessoal fala muito da 92 e tal. Aí muita gente fala, pô, não tem uma 92 porque eu acho ela grande e tal. Aqui está a solução. Para quem gosta de metálica, Taurus PT 917. Ela tem o mesmo aspecto visual da 92, porém ela é um pouco melhor. Ela vai ser melhor para o porte velado, para aquelas pessoas que gostam de ter uma arma menor, mais leve. Eu vou até passar para vocês agora os números dela. Deixar ela aqui no cantinho. Vamos falar dos números. O carregador tem uma capacidade de 17 munições, certo? 17 no carregador, mais um na câmera. Dá para andar até com 18 munições nela. O cano, ele tem um comprimento de 4,3 polegadas. Beleza? Ela é uma arma de dupla ação. Ela tanto trabalha na ação simples, como na ação dupla. O peso é em torno de 920 gramas. Não é das mais leves. Mas para uma metálica desse tamanho, está ok. O acabamento é carbono fosco. É como se fosse uma espécie de oxidação. É uma cor bonita, ela não reflete muito. Bacana, eu gostei do acabamento, certo? Ele segue um padrão que a gente está acostumado nesse tipo de arma. Não é dos melhores, mas também você não pode dizer que é um acabamento ruim. Tranquilo? Olha aí. Vamos começar agora a mostrar a arma para vocês. Eu vou retirar o carregador. Retirar aqui a bandeirinha de segurança. Vou começar a mostrar a arma para vocês. Para quem não conhece essa plataforma, que eu acho muito difícil. É talvez a mais conhecida do Brasil, junto com as 1911. Aqui nós temos... Vou fechar ela aqui. Registro de segurança. Para cima, trava. E para baixo, ele age como desarmador do cão. Nessa parte nós temos o retém do ferrolho. Retém do ferrolho. Aqui, retém do carregador. Certo? Alavanca de desmontagem. E do outro lado, o retém da alavanca de desmontagem. Se eu for fazer a desmontagem dela aqui, eu vou apertar o retém e baixar a alavanca. Eu vou fazer para vocês verem. Afastar aqui a mala. A arma está em segurança. Já foi mostrado. Então, eu vou, com o meu indicador da mão direita, apertar o retém e baixar a alavanca. Baixei. Tenho que segurar a mola recuperadora para ela não pular. E o resto é o trivial aqui de todas as armas. Como ela está muito lubrificada, eu não vou nem tirar aqui o bloco de trancamento, não. Beleza? Colocar aqui a mola recuperadora de volta. Na hora de montar, eu tenho que me atentar aqui para o impulsor da trava do percussor. Essa pecinha bem aqui, na ponta do meu dedo. Ela tem que estar baixa. Se ela não estiver baixa, ela corre o risco de quebrar. Voltei. Alinhei o ferrolho com o chassi. E retorno à alavanca de desmontagem. Pronto. Essa é a desmontagem simples, né? Desmontagem de primeiro escalão, desmontagem básica. Beleza? Então, como eu vinha falando. Essa é uma arma bem legal. Arma bacana. Dentro de uma plataforma extremamente conhecida. Ambidestra. Somente o registro de segurança e desarmador do cão. Beleza? Retendo o carregador, ele pode ser mudado de posição. Pode ser reversível. Mas ele não funciona dos dois lados ao mesmo tempo. Beleza? Então, se algum canhoto quiser, ele pode inverter. É uma operação relativamente fácil. Retendo o ferrolho, não. Não é reversível. Tranquilo? Olha as miras aqui. As miras comuns, né? Não são de trítio. Só o pontinho branco. Aqui do lado a gente tem as inscrições. 917C, calibre 9mm. Tem o trilho padrão. Acoplar lanterna. Mira laser. Peso do gatilho. Ação simples. Tranquilo. Está dentro do padrão das outras armas. Ação dupla. Também. Você sente um pouco de arrasto. Mas é normal nesse tipo de arma. Beleza? Aí o pessoal pergunta. Rapaz, tem muita diferença de tamanho para uma PT-92? Vamos comparar agora. Estou aqui com a PT-92. Por sinal, né? Por sinal, inox. Para quem gosta de arma inox. Extremamente bonita. Vamos fazer essa comparação. Olha aqui. Deito. Tentar abrir um pouco mais a câmera. Aí para ficar melhor de visualizar. Beleza? Se já dá para pegar as duas em pé aqui. Para vocês terem noção do tamanho. Subir aqui. Essa aqui é a real diferença. Dá menos. Acho que dá menos de uma polegada. Tamanho total, né? Altura. Praticamente a mesma coisa. Como eu disse. Quem opera com uma plataforma. Quem opera com uma, opera com a outra. São idênticas. Mas ela é um pouco menor. E o quanto ela é menor. Facilita no porte velado. Para quem gosta de usar uma arma menor. Facilita sim, pessoal. Facilita. Digo que eu já tive a oportunidade de colocar as duas na cintura. E realmente faz diferença. Beleza? Vamos encostar aqui a 92. E mostrar um pouco mais da 17. Como eu falei. O acabamento. Bom. Certo? Bom mesmo. Arma bem bacana. Olha os detalhes. E ela não é aquele preto brilhoso, né? Não vai refletir muito a luz do sol. Principalmente quando o cara vai atirar. Às vezes o sol reflete. Acaba ofuscando aqui. Atrapalhando o engajamento. É o enquadramento do aparelho de pontaria. Um detalhe. Como eu falei. Ela tem 17 de capacidade. É o mesmo carregador. Da 92. Peguei um carregador aqui da 917. Vou colocar na 92. Funciona. Mesmo carregador. Vou pegar um carregador agora e dá 92. Exatamente o mesmo. Mesma capacidade. 17. Vou colocar na 917. Aqui, ó. Funcionou. Fecha. Para aberta. Mesma coisa. Então os carregadores são intercambiáveis. Esse carregador dela aqui. Vamos ver se é importado. Ou é produzido pela Taurus. Made em Brasil. Está aqui, ó. PT 92, 99, 917 e 917 C. Que, no caso, é essa daqui. PT 917 C. Galera. Não tem muito o que falar dessa arma. Por quê? Como eu falei no começo. Ela é uma plataforma extremamente conhecida aqui no Brasil. Talvez só não seja mais conhecida do que as 1911. Então não tem muito o que falar dela. Beleza? É só uma apresentação rápida. Comparei aqui o tamanho dela com uma 92. Até chegar novamente aqui para vocês observarem. E mostrei também que os carregadores são iguais. Beleza? Valeu. Curta, compartilhe. E diga aí o que é que você achou. Tchau. 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 Tchau.